Hoje eu quero apresentar para vocês um menor equipamento de solda que já apareceu aqui no canal. Um lançamento de ESAB, a HandiArc 130i. Quem me acompanha no Facebook e no Instagram já viu fotos dela, já mostrei inclusive alguns trabalhos que eu estou fazendo com ela. Mas hoje eu quero mostrar em detalhes essa ferramenta para vocês, mostrá-la em ação. Antes eu quero deixar um recado, ela vai estar em promoção lá no Palácio das Ferramentas. Vou deixar o link aqui bem embaixo na descrição. Quem se interessar, depois confere lá e ela está com um preço bem acessível para essa linha de equipamentos, principalmente quando a gente fala de uma marca conceituada no mercado como a ESAB. Então vamos ao que interessa e vamos dar uma olhada nessa belezinha mais de perto. Bom, antes de eu mostrar para vocês o equipamento em si e alguns testes, eu quero comentar algumas coisas. Pontos positivos que eu já, de cara, já gostei muito. Cabo de força com 2 metros de comprimento, só não vem com plug, então é preciso adaptar plug. Garra negativa vem com um cabo de 2 metros, que chega a 2 metros e 20 total, incluindo a garra e plug. Porta eletrodos vem com um cabo de 3 metros, o que dá 3 metros e 20 de ponta a ponta. Conector tipo jeans de 13 milímetros, então isso ajuda muito para você guardar, manusear o equipamento, fazer manutenção. Você pode ter mais de um cabo se você precisar. Enfim, isso facilita muito a vida. Bom, essa é a versão 130i e ela pesa aproximadamente 3 quilos, 3 quilos e 200. E ela usa tensão de 127 volts, ela não é bivolt, ela é 127. Quem precisar de uma 220, aí é o caso da 140 ou 160i. Uma coisa que eu gostei é que ela liga numa tomada residencial e só necessita de uma rede com disjuntor de 25 amperes. Ou seja, é abaixo do que demanda para um chuveiro elétrico. Então é bem tranquilo, qualquer local você vai chegar e vai trabalhar com ela na boa. Bom, segundo a ESAB, o ciclo de trabalho dela é de 100% a 58 amperes e de 60% a 75 amperes. Ou seja, para quem vai trabalhar com eletrodos de 2,5, principalmente para quem vai fazer instalações, vai fazer reparos, vai fazer pequenas soldagens, ela atende muito bem. Ela não seria o caso para quem vai trabalhar com peças muito grossas, para quem vai trabalhar com chapas muito grossas, para aços muito grossos. Já não seria o caso, principalmente para uso contínuo. Esse não é o equipamento originalmente destinado para quem vai fazer uso pesado. Para quem vai fazer uso pesado, você precisa de um equipamento maior. Mas mesmo assim ainda consegui produzir aqui com ela uma mesa que eu estou fazendo, uma mesa de sucata de moto, com coroas de moto. Soldei o dia todo com ela, não tive nenhum problema. Usei eletrodos tanto 6013 quanto 7018, isso em 2,5 milímetros. Aí você me pergunta, mas por que não ter usado um eletrodo 3 milímetros? Ela solda eletrodo 3 milímetros. Mas aí eu teria que jogar a amperagem dela lá no final e aí eu teria ou uma penetração de solda não tão satisfatória, ou eu teria um equipamento que ficaria trabalhando na sobrecarga o tempo todo. Então, prefiro trabalhar com o eletrodo mais fino, o eletrodo de 2,5 milímetros, que não é tão fino assim, e trabalhar com a máquina continuamente. Ela não entrou em modo sobrecarga em momento algum durante o trabalho dessa mesa. Depois de fazer tudo isso com ela, só me faltava fazer um teste, que era ver se ela entraria em modo sobrecarga soldando continuamente. E aí eu fiz um teste sem me preocupar com a qualidade do cordão de solda, simplesmente derreter eletrodo. E aí eu peguei eletrodo de 2,5 milímetros, derreti dois de E6013 e três de E7018. No caso do E7018, às vezes demora um pouquinho mais para abrir o arco, mas depois abre o arco e vai embora. E mesmo soldando esses cinco eletrodos continuamente, ela não entrou em modo sobrecarga, a luz não acendeu, trabalhou continuamente, estava fria ainda ao final desse trabalho. E eu estava trabalhando com quase 90 amperes, aproximadamente 85 amperes. É um equipamento que dá conta do recado. Eu fiz questão de abrir e dar uma olhada no que ela tem por dentro. E apesar de não entender muito do assunto de eletrônica, dá para perceber que ela é bem feita. As peças estão muito bonitas, estão bem soldadas, bem montadas, e isso passa muita segurança no manuseio desse equipamento. Agora, é muito importante a gente ressaltar uma coisa. Se você vai trabalhar continuamente com peças de aço grossa, vai trabalhar aí com um quarto, 6.35 milímetros para cima o tempo todo, esse não é o equipamento, tá gente? Esse é um equipamento que atende super bem para soldagens mais finas, soldagens mais tranquilas, soldagens mais normais e serralheria, e até, por que não, de funilaria, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação, e nós voltamos em breve com mais vídeos. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau!